Esse é uma cápsula e nós vamos falar de um problema resolvido. Vocês lembram um tempo atrás quando as mídias brasileiras, a Folha, o Globo, estavam reclamando que o Google botava o link das matérias delas e não pagava nada por isso? Que queremos receber dinheiro do Google porque o Google botou o link das nossas notícias na busca do Google, que a pessoa faz a busca do Google, aparece o nosso link e a gente não recebe nada por isso? E eu falei, isso é um absurdo, porque na verdade é o contrário, as pessoas querem que o seu link apareça na busca do Google, e elas até pagam ao Google para os links aparecerem ali, não faz sentido nenhum alguém receber porque botou o link ali. Problema resolvido, acabou. Agora boa sorte para as empresas de mídia no Brasil, porque agora o Google implementou a busca com inteligência artificial no Brasil. Pronto, não tem mais link. Agora você faz a pergunta no Google e ele vai e responde as coisas direitinho ali, já faz a montagem direitinho ali. É, meu amigo, já era. Não, quer dizer, ainda parece, depois dessa explicação que eles colocam ali, ainda tem embaixo os links tradicionais, mas sabe como é que é o usuário, né? O usuário vai pelo caminho mais rápido. Se já tem a explicação ali em cima, para que eu vou clicar no link do jornal no final das contas para ver a notícia, se já tem a explicação ali, não é mesmo? É, o problema, o pessoal queria, reclamou que o Google, não, porque o Google está usando nossos links, tem a nossa autorização e não pode, temos que receber por isso? Pois é, o Google não vai mais usar os links agora. Muito boa sorte para vocês. Busca com inteligência artificial do Google, que já está valendo aqui no Brasil, tá? Já foi anunciado, já está funcionando para algumas pessoas, nem para todo mundo. O Google está liberando essa busca com inteligência artificial, paulatinamente, conforme o seu usuário no Google. Então, dependendo do seu caso aí, você já pode estar vendo isso, pode não ver ainda, mas em algum tempo você já vai ter a busca com inteligência artificial. E olha que coisa, é o que eu falo para vocês, né? Lá no PL das Fake News, tinha toda uma parte do PL das Fake News, que era sobre como o Google tinha que pagar as empresas para ter o link, porque tinha que linkar coisas de jornais e revistas e não sei o que lá e coisa e tal. E agora, a tecnologia já mudou, já não tem mais link para matéria de jornal, já não vai ter mais link para ninguém e acabou o problema. Viu? Parabéns, vocês conseguiram resolver o problema, simplesmente se tornando inconvenientes, né? É o que eu falo para esse pessoal, essa ideia de que governos resolvem problemas, que vamos fazer uma regulamentação para resolver um problema, só piora a situação, só incentiva a tecnologia a caminhar mais rápido e se livrar do problema completamente. Essa notícia foi sugerida por ninguém, eu que peguei, mas agradeço a todos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Google anunciou os resultados de busca com inteligência artificial no Brasil. Já está valendo no Brasil. Dependendo da sua conta, você já vai encontrar isso na próxima busca que você fizer no Google, né? Então, essa ideia de buscas feitas com inteligência artificial já começou lá nos Estados Unidos e agora foi expandido para seis outros países. O Brasil, a Índia, a Indonésia, o Japão, o México e o Reino Unido, né? Felizmente, ainda não tivemos nenhuma regulamentação de inteligência artificial aqui no Brasil. Está vendo? Por isso já está funcionando aqui no Brasil. Eu aposto que, havendo regulamentação da inteligência artificial, é possível até que eles tenham que desativar isso aqui no Brasil, porque isso cria um monte de problemas para o Google, né? Mas é o que eu falo para vocês. Esse pessoal do governo está achando que vai resolver problemas da era tecnológica, gerando leis e regulamentações. regulamentações, temos que regulamentar as fake news, temos que regulamentar a inteligência artificial, temos que regulamentar e regulamentar e regulamentar. E eles não percebem que o problema fundamental é que qualquer regulamentação, qualquer coisa que o governo faça, vai ser sempre muito mais lento do que o ciclo tecnológico que está surgindo, né? Cada vez mais tem novidades, tem coisas novas, tem formas diferentes de você fazer as coisas. Então, não adianta regulamentação. O caminho não é a regulamentação, o caminho é o livre mercado. É você ter, justamente, liberdade para os usuários e os esquerdistas se conformarem que não tem jeito. Eles nunca mais vão ter o monopólio da informação como eles tinham na era da informação centralizada, né? Então, como eu falei aqui, no Brasil já está valendo essa busca, foi a partir dessa quinta-feira, dia 15 de agosto agora que passou. E, dependendo da sua conta, você já vai ver isso ou pode não ver. Mas, basicamente, é alguma coisa assim, você pergunta, aqui, está o exemplo aqui da matéria, né? O que é o Tecnoblog? E aí, ele responde não com links, como é normalmente, né? O Google tipicamente lista links das matérias de páginas que falam sobre aquele assunto. Ao invés disso, ele coloca aqui que, ele explica, é um texto gerado por inteligência artificial que explica aquela pergunta que você fez. O Tecnoblog é um site brasileiro de tecnologia, pipipi, popopó, e por aí vai, né? Inclusive, tem a opção de ouvir, você pode clicar ali para ouvir isso. Eu imagino que isso seja uma coisa muito positiva para pessoas que tenham problemas de visão, né? Que, enfim, é muito interessante essa história aqui. E isso é um ganho grande, é lógico, isso traz mais alguns problemas também, né? Por exemplo, os jornais e revistas sempre reclamavam que o Google coloca as notícias, e aí as pessoas veem as notícias ali e nem clicam no site para entrar no site das matérias jornalísticas e coisa e tal. E aí estavam até exigindo o pagamento, que toda vez que o Google listar um link na busca dele, tinha que pagar não sei quanto para o Globo, para a Folha e não sei o que lá, para esses jornais todos da mídia tradicional. E eu sempre falei para vocês, isso é um absurdo, porque é o contrário, né? As pessoas têm que pagar ao Google para o link delas aparecer na frente. Se o seu link é colocado na frente na hora da busca, é uma coisa positiva no final das contas, não é uma coisa negativa, né? Mas essas revistas e jornais estão chateados, por quê? Porque o modelo de negócio deles não existe mais, ninguém mais tem interesse em comprar jornal físico, e mesmo assinar jornal é questionável, porque aquilo que eu falo para vocês, as notícias hoje em dia são públicas, você vai no Twitter, você encontra todas as notícias sobre tudo que você quer ali, então para que você vai pagar para ler notícias se você tem notícias de graça em várias mídias por aí, né? O que resta ainda para os jornais é como eu faço o meu jornal aqui, é a questão da editoração e do comentário, né? Ou seja, eu faço a editoração, eu escolho aqui os temas que eu acho que o meu público gostaria de ver, nem sempre eu acerto, eu sei disso, tem coisas que muita gente acha que eu deveria falar para vocês, mas eu acabo não falando, outras coisas que eu falo e que o pessoal acha irrelevante, né? Ninguém é perfeito, a gente tenta justamente fazer a editoração, escolher o que é melhor para o público do canal aqui, que é basicamente o pessoal libertário, né? Então as coisas que interessam para os libertários é o que eu busco colocar aqui no meu canal, essa é a parte do meu trabalho. Não é uma coisa fácil, tá? Porque se você olhar, as notícias do dia, tem milhões de notícias no dia, né? Zilhões de notícias no dia. Um monte de coisa é relevante, só que você não tem tempo, se você ficar realmente preocupado em saber tudo sobre tudo, você simplesmente não vai fazer mais nada na vida, né? A gente fez aqui no canal um esquema em que as pessoas sugerem as notícias, de forma que eu já tenho uma dica pelo que é sugerido pelo pessoal do que é mais relevante. Eu também tenho uma forma de hierarquizar essas coisas de acordo com assuntos e temas durante o dia. Então a gente desenvolveu esse mecanismo para editorar, ou seja, para dizer o que é importante para o nosso público, separar as notícias que são importantes das que não são importantes. E a outra coisa é o comentário. Quando eu falo uma notícia aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, eu falei a notícia, a notícia já acabou, a notícia foi, é, o Google liberou, aí, beleza, tchau, abraço e coisa e tal. Mas essa notícia você não precisava ter no meu canal, você pode ir em qualquer lugar, você pode ir no Twitter, pode ir em um monte de lugar sem haver essa notícia aqui. O ponto é o que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o comentário, o que tem além da coisa, né? E do ponto de vista da liberdade, é o que eu falo para vocês. É como a gente está entrando numa era de inovação tecnológica tão rápida, as novidades surgem tão rapidamente que o Estado simplesmente não consegue acompanhar. E eu acho um erro tentar acompanhar, né? O Estado, ele é naturalmente muito lerdo, muito ruim, mesmo se você tem alguma coisa que é ruim para a sociedade, por exemplo, é preciso você ter certeza que a coisa é ruim para a sociedade. O que a gente está vendo hoje é um monte de gente da esquerda reclamando que não está conseguindo mais tanto apoio e culpa a rede social por isso, culpa a inteligência artificial, culpa a tecnologia, culpa o computador, culpa o Bill Gates, culpa o Elon Musk, culpa um monte de gente, quando na verdade a incompetência é delas mesmas, as ideias antigas são delas mesmas, não é que a tecnologia está atrapalhando elas, não são elas que ficaram para trás tecnologicamente e não conseguem produzir mais ideias e iniciativas que sejam valiosas para a sociedade. E isso tende a se acentuar daqui para frente, cada vez mais a gente vai ver mudanças tecnológicas, a ponto de mostrar mais um motivo pelo qual, eu sempre falo aqui, o Estado se tornou obsoleto, desnecessário. O que o Estado vai fazer com isso? Não adianta, vai regulamentar a inteligência artificial, já estão querendo regulamentar a inteligência artificial, já estão discutindo porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, que não sei o que lá, que vai ter o CIA, que é um órgão de fiscalização da inteligência artificial. O que vai fazer esse CIA? O CIA não tem o que fazer. Ele vai fazer o que? Vai pegar o código fonte do Google e ficar vendo como é a inteligência artificial do Google? Não adianta nada, porque no final das contas depende do treinamento, de todo o processo de treinamento, não sei o que lá. Sabe o que o CIA vai fazer? Vai fazer censura, vai ser um monte de burocrata do governo que vai ficar vendo aqui. Ih, aqui, falaram alguma coisa errada do meu candidato previído. Falaram alguma coisa errada do Lula. Falaram que o Lula é ladrão. Não pode falar que o Lula é ladrão. Censura já essa inteligência artificial, hein? Entenderam qual vai ser a coisa? Porque eles não têm o que fazer. Vão fazer o quê? Vão inspecionar o código da inteligência artificial? Não tem o que fazer. E de novo, vão fazer essa lambança, vão atrasar a inteligência artificial no Brasil mais uma vez, se aprovarem essa regulamentação. Não está aprovada ainda. Porque, lógico, aí cria um monte de obrigações, um monte de coisas, um monte de, enfim, de inutilidades que não resolvem problema nenhum, que não vão resolver nem o problema da esquerda que está ficando para trás. Porque, como eu expliquei para vocês, o problema é esse. O problema da esquerda são as ideias velhas. Não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, não são as redes sociais, não é o Elon Musk, não é ninguém. São as ideias que ficaram ultrapassadas. E eles se recusam a pensar ideias novas, a trazer ideias novas para o debate. Enfim, fica esse pessoal querendo regular, querendo fazer coisa, e assim vai. O governo está se tornando cada vez mais inútil. Sei lá o que vai vir depois disso daqui, mas pode ter certeza que virão coisas depois disso daqui. A tecnologia é assim. A gente está entrando numa era em que as mudanças tecnológicas são tão rápidas que nem que o Estado queira ele consegue acompanhar. é a morte do Estado. É o caminho que a gente está indo. Você tem duas opções contra isso. Você pode lutar contra a tecnologia. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Porque quem acompanha a tecnologia vai ter vantagem econômica sempre. A tecnologia ajuda. Você faz as coisas mais rápido. Você tem resultados mais precisos. Agora, você usa a inteligência artificial, você fica sabendo da coisa mais rápido. Você fica clicando em link até achar o link certo e coisa e tal, e ver a informação e coisa e tal. Então, no final das contas, a pessoa fica mais rápido, ganha mais tempo no dia. Aí a pessoa que fica lutando contra isso começa a ser jogada para trás, começa a ficar para trás, para trás, para trás, e aí daqui a alguns anos vai se tornar irrelevante igual a esquerda está se tornando irrelevante hoje em dia no campo político. Então, esse é o comentário. Está vendo? É a segunda coisa que pode se fornecer um canal de notícias. Qualquer um deles devia fazer isso. Globo, Folha, todos eles deviam fazer esse tipo de coisa porque é o que resta. Dar a notícia em si é irrelevante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.